Abertura Vem mudar a satisfação para o Palma. erste Vamos lá, vá lá. Vem cá Não esquece Pokém o que é lentinho UMAN Online Opa, o presidente é Marcelo É indefensável Cadê o dinheiro do tabaco? Cadê o dinheiro do tabaco? Estou no coisando O Mark Sandto e o mile é totalmentewaldo O ni elenco O senso veio para Dri E o coisando Ele não volta, o senhor falou, ele é covarde, tem pensamento tacanho. O senhor tem camisa, o senhor não vem. O senhor é covarde, tem pensamento tacanho. O senhor está fazendo roubo de estado, da Copa do Mundo, caralho. Em permanente, do senhor cago, cagrude, do senhor cago, fazer sansão não vai correr, tem pensamentoца. A melhor Дㅎㅎ Dois metros abrindo a eles, você esqueça o desejo. Foram dois meses sem parar, testei o meu preparo físico, acho que fui aprovado, estou me sentindo um garoto da base, com toda a força, todo o vigor para diminuir o Santos nesses próximos dois anos. Nós queremos abrir as janelas da vila, porque o sol é o melhor antissético da cultura. Quem quer roubar, quem quer provar, vá para a praia e deixe o sócio verdadeiro de Santos. Vem cá, foi louco, vem cá, foi louco. Correio, mora lá, o Marcelo vem aí e o bicho vai ganhar. Correio, mora lá, o Marcelo vai sair e o Santos vai ganhar. Correio, mora lá. Correio, nós somos velhos, gente. Nós todos somos santistas, querido ver o que me importa. Você tem consciência do que vai fazer. Correio, mora lá. Abertura 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 Finalmente Abertura 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 Asi a Betis Amém. Pega! 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 Segura! E aí Pega! 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 O Santos pode ir mais! 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 O Santos pode ir mais!